O encontro foi realizado no auditório do Senac, em Pato Branco. Participaram representantes de entidades assistenciais e profissionais da Secretaria de Assistência Social. O objetivo foi esclarecer dúvidas sobre o processo de construção dos planos de trabalho para as organizações da sociedade civil. É por meio desses planos que as entidades pleiteiam recursos públicos para a realização dos projetos. Com o advento da Lei 13.019, que foi a partir de 2015, a gente tem um regramento específico. Porque o objetivo não é só passar dinheiro, mas é promover o desenvolvimento do território. E com isso a gente tem que estar falando que a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter uma forma de executar. E aí, por causa disso, a gente está fazendo essa capacitação, para que sejamos todos os atores da rede alinhados de qual é o nosso objetivo ao buscar essas parcerias e também fomentar essas entidades. As assistentes sociais, Anuska Gudoski e Maria Inês Balbinotti, apresentaram pontos importantes sobre a legislação e também sobre os itens que compõem a elaboração de cada plano de trabalho. A gente percebe a dificuldade, às vezes, da entidade em descrever o objeto que vai estar no plano de trabalho. Como fazer esse plano de trabalho, como atingir as metas, a metodologia, monitoramento e avaliação do plano de trabalho. E é isso que a gente está fazendo hoje, conversando com as entidades, para poder amparar essas entidades, porque elas são muito importantes para o nosso município.